Oi meninas, olha eu aqui de novo, estou aqui com mais um recebido da Setplace Pra quem não conhece, a Setplace é a parceria que eu já tenho aí já há um tempinho É a parceria das caixinhas de acetato, né? Eu vou estar abrindo aqui, mostrando pra vocês, falando um pouquinho delas Da novidade que já tem uns dias aí rolando, né? Vou abrir aqui pra mostrar pra vocês Abri aqui meninas, ó, esse aqui é um coletinho da Setplace, né? Que eles vendem também outras coisas, além das caixinhas de acetato Tem caixas pra trufas, forma pra fazer ovos de páscoa, pra fazer trufinhas, caixas pra panetones, né? Então, eles vendem diversas outras coisas lá de embalagem, tá? Eles me mandaram aqui um pacote da PX3, a maioria já conhece A PX3 é aquela caixinha que tem o tamanho 12x12 E a altura 6, né? Essa caixinha, eu costumo dizer que ela cabe os sapatinhos tamanho RN até 12cm Com a sua linha de crochê, né? E aí, eles lançaram agora uma embalagem um pouco maior Que é a PX234 Ela tem um tamanho aí de 14x14 e a altura 7 Essa embalagem foi feita em especial pra vocês meninas que estão trabalhando aí Com as caixinhas de sol... Com os sapatinhos solinha de borracha, né? Porque a sua linha de borracha tem uma numeração maior E ela acaba que a sua linha é um pouco mais larga, né? Maior um pouquinho E aí, acabava que ela não estava cabendo na caixinha PX3 Que é essa daqui E aí, eles fabricaram a PX234 Que é um pouquinho maior Vou estar mostrando elas aqui montadas pra vocês Ela é super fácil de montar, né? Não tem... Não tem muita... É... Assim, diferença de uma pra outra Pra tá na hora de montando Bem facinho Deixa eu ver se eu consigo aqui É... Diminuir o zoom Opa! Só consegui aumentar Diminuir e não consegui Ó... Essa aqui Essa é a PX3 Né? É a de 12x12 e a altura 6 Essa outra aqui É a PX234 É a maior Deixa eu tirar aqui Que assim mostra melhor, ó Vou colocar uma do lado da outra Pra vocês verem a diferença O tamanho, ó Essa aqui é 14x14 Altura 7 Ó a diferença das alturas, ó Essa aqui é a comunzinha, né? PX3 E essa aqui é a PX234 Ó... Todas... Elas são iguais aqui na parte do acabamento Ela é toda... Ela é igual A transparência é a mesma A montagem praticamente é o mesmo, né? O que muda agora é o tamanho Essa daqui cabe os sapatinhos com solinha de crochê também, né? E cabe também os sapatinhos com solinhas de borracha Pra quem tá trabalhando aí com as solinhas de borracha, né? Eu ainda não optei a trabalhar com as solinhas de borracha Já dedico aqui algumas coisas, né? Mas... Essa caixinha foi feita especial pra vocês meninas que estão trabalhando aí com as caixinhas Com as solinhas emborrachada e não tinha caixinha Então a Asset Place, ó... Pra ver como que eles são... Eles são muito amáveis Fizeram essa embalagem nova aqui pra vocês Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo O site, né? Direto tem promoções Eu sempre tô avisando quando tem promoções das caixinhas, né? Eu venho, corro, aviso pra vocês aqui no canal No Instagram, no grupo do Facebook E aí, meninas, eu tenho um cupom de desconto lá É... IARA Nascimento IARA com Y Nascimento Tudo junto, né? Quando vocês forem comprar E esperar uma promoção aí bacana Alguma coisa do tipo Ou já quiser ir lá adquirir as caixinhas As caixinhas É só correr aqui na descrição do vídeo aqui Embaixo Vai estar o site da Asset Place Tá certo, meninas? Asset Place, mais uma vez Muito obrigada pela parceria Pela confiança Pelo carinho com as minhas meninas, né? E é isso Um beijão, meninas Tchau, tchau E até mais